No quadro DNA, hora da verdade de hoje, nós vamos conhecer a história do Juliano, que por mais de 20 anos teve dúvidas com relação a paternidade de uma suposta filha. O passado levantou muitas dúvidas e agora só o exame de paternidade vai comprovar se ele é ou não o verdadeiro pai da jovem. A Michele Rosa vai contar pra você. Em mãos, o Juliano segura a identidade da suposta filha que ele nunca chegou a registrar. Eu até tentei, mas aí o avô dela disse que só quando ela estivesse mais grande pra saber o que ela queria. Dependendo do resultado do exame de DNA, o Juliano vai ter a chance de finalmente incluir o nome dele nos documentos da suposta filha, que hoje já tem 20 anos. A história do Juliano começa lá atrás, há 23 anos, quando ele e a mulher com quem ele namorava na época decidiram morar juntos. Um relacionamento que durou pouco tempo, apenas 7 meses. Mas aí depois de alguns anos vocês se reencontraram, foi isso, Juliano? Isso mesmo. E o que aconteceu nesse reencontro? Vocês ficaram juntos por uma noite apenas? Uma noite. Aí a gente separou, aí eu viajei, quando eu voltei ela estava grávida. E você naquele momento que recebeu essa notícia, de que ela estava grávida, você teve alguma dúvida? Ela também teve alguma dúvida? Eu fiquei um pouco com dúvida, ela não. Mesmo com dúvidas, a relação dos dois sempre foi cheia de amor, carinho e respeito. Muito brincadeira, amor, mas é um pouco de dúvida. Para realizar o exame, o laboratório Biocroma colheu o sangue do Juliano e da suposta filha. É de extrema importância que a mãe também participa do exame, né? Porque quando nós nascemos, nós nascemos com 50% de DNA da mãe e 50% do pai. Quando a mãe participa, esse resultado sai mais rápido, ela não interfere no resultado. Mas como a mãe não pôde participar, né, a análise é feita normalmente e com índice de qualidade. Eu estou agora aqui na sala com o Juliano. O exame já foi feito e eu quero saber de você, Juliano, como é que está o coração? Você está muito ansioso por esse resultado? Bastante. Se der positivo, como é que você vai ficar? Vai ficar feliz finalmente? O mais feliz do mundo. Porque você sempre quis ser pai, sempre teve essa vontade? Sempre. Fala mais para a gente, o que você vai sentir quando se der positivo? O que vai passar no coração, na cabeça? Só Deus sabe nessa hora, né? Mas para mim vai ser muita alegria. Já tenho alegria por ela, mas creio que será mais, né? Agora se der negativo. Vou continuar gostando dela do mesmo jeito, né? Aí Deus sabe o que faz. Bom, Luares, o resultado, o Juliano só vai saber aí no estúdio com você. Obrigado, Michele. O Juliano está aqui. Está nervoso, Juliano? Não, está tranquilo. O Juliano está aqui. Nós vamos tirar essa dúvida de uma vez por todas. O Cairo do Laboratório Biocroma também. Tudo bem, Cairo? Boa tarde. Boa tarde. Tudo ótimo. Juliano, me conta o seguinte. Você não chegou a morar com a mãe dela, não, né? Não. A gente morou uns sete meses. Sete meses. Aí vocês se separaram. Separaram e depois a gente se reencontrou de novo. Aí ficamos uma noite. Aí eu viajei e quando eu voltei, acho que depois de uns 15 dias, ela estava grávida de três semanas. Então, na verdade, assim, quando vocês se reencontraram, foi só um encontro mesmo, né? Foi só uma noite. Não teve que viver juntos, nada disso não. Não, foi só uma noite. Agora, quando você ficou sabendo que ela estava grávida? Foi logo em seguida? Como é que foi? Não, depois de uns 15 dias. 15 dias. E aí, o que aconteceu a partir da informação que ela estava grávida? Aí a gente foi lá para fazer o teste, né? Que ela estava grávida mesmo. Aí a gente ficou mais uns dias junto, aí depois a gente largou. Mas você acompanhou o crescimento dessa menina ou não? Sim. Mas quem que tinha aquela pontinha de dúvida ou aquela incerteza? Era porque era um pouco bem, assim, tribulada, brigava muito. O que o povo falava, aí eu fiquei meio com essa dúvida. As fofocas interferiram, talvez, no relacionamento ou não? Sim, porque eu estava meio nervoso. As pessoas falavam muito? Falavam, muita gente falava. Aí eu ficava com aquela dúvida, né? Aí por isso quis fazer. E assim, como é que é a sua relação com a menina hoje? É boa. A gente brinca muito. Eu vi que você ficou emocionado quando falou que você quer ser o pai dessa menina. 20 anos de idade, ou seja, ter a certeza que é pai de uma menina de 20 anos, mas é diferente, né? Diferente. Cairo, no caso, a funcionária do Biocroma, ela inclusive falou sobre a questão da mãe não participou. Não interfere no resultado de ser participado ou não participar, não. Na verdade, a participação da mãe ajuda caso a filha possua alguma mutação germinativa, que acontece, é bastante comum, mas de forma alguma interfere no resultado final. E esse aqui é o resultado, né? Isso mesmo. Agora, hoje, como é que é a sua relação com a mãe dessa menina? A gente conversa, eu vejo ela, assim, quando vejo o cumprimento, mas não... Não teve mais nada, não? Não, sou casado. Você é casado? Sou. E como é que a sua atual companheira lida com essa história? Ela dá apoio, né? Essa menina, ela dá certo com a sua atual esposa? Sim, quase, e ela não teve muito contato. Eu acho que eu vi umas duas vezes só. E na época, o que que a mãe dela falava pra você? Que ela tinha outra pessoa, não tinha? O que que ela... Como é que era? Ela falava que não tinha, né? Falava que era minha mesmo. Tinha certeza. Você tentou depois voltar, casar, reaproximar, ou pelo menos acompanhar de pé? Como é que foi, assim? Não, eu tento... A gente até chegou a tentar, mas não deu certo mais. Ela se parece com você ou não? Todo mundo fala. O que, assim, comportamento ou física? O rosto, o semblante, parece muito. E como é que a sua família lida com essa história? Essa menina, ela é bem-vinda lá na sua família? Tem alguém que tem dúvida? Não, ela é bem-vinda. Todo mundo gosta dela. Mas quem mais tem dúvida, assim, quando... Em que momento que paira aquela interrogação no ar ali? É eu. Pelo que as pessoas falavam, né? O que que as pessoas falavam? Ah, aquela mulher gostosa, tal, tal. Aí eu ficava pensando que ela não podia ser, né? Então, assim, como as pessoas falavam que ela poderia ter outros relacionamentos, aí você ficou na dúvida. Isso. Mas ela sempre garantiu que você é o pai. Será que a mulher consegue identificar pelo período se... Ah, é muito complicado, né? É complicado, né? Conversando anteriormente sobre aquele caso de mãe de gêmeos, de pais diferentes. Então, assim, é uma coisa muito complexa essa questão de o cronograma ali certinho. O homem ter tido a relação com ela e ser filho dele mesmo. Mas pode ter sido de um outro pai que veio antes. É complicado isso, né? Complexo. Juliano, se o exame falar que você é o pai da Kemely, o que que vai mudar na vida de vocês? Ah, eu acho que vai ser melhor, né? Meu amor por ela. Porque às vezes tem aquela barreira, aquela dúvida de você... Essa dúvida impede? Impede. E você não registrou ela, não, né? Não. E como é que ela lidou? Como é que ela... Ela tem 20 anos de idade. Como é que ela lidou com isso, sem o nome do pai na certidão? Ela sempre falava que queria, mas como o avô dela disse que só quando ela estivesse grande, para fazer o registro dela, né? Ah, o avô... É disso não? Quando ela crescer, aí você faz o registro dela, que eu quero o oficial na minha mão. Que assim, mas... Ou seja, o avô também tinha dúvida? Não, o avô queria só depois que fazesse o DNA, né? Ah, o avô também quer o DNA para... Se for, aí põe. Se não for, não... É. Vamos acabar com essa dúvida? Vamos. E se o exame falar que você não é o pai? Continuar gostando dela da mesma forma. Vocês estão certos, assim, que eu converso bem? Não, eu converso, a gente conversa. A sua atual esposa, se o exame der positivo, a sua atual esposa manteria um relacionamento bacana com ela ou como é que é? Sim. É. Cairo, vamos contar para o Juliano. Não sei se ele vai gostar ou não do resultado. Mas o Juliano é o pai da Kemili ou não? De acordo com a análise genética realizada entre os participantes, o suposto pai, Juliano Pereira Luiz, é o pai biológico da fila investigante, Emily Cristina de Campos. Olha, Deus. Parabéns. Parabéns, Deus. Ó, o Caio vai te entregar o resultado do exame e você pode guardar. Com esse resultado é mais fácil para registrar, não é, Caio? Com certeza, é um autocientífico. Ele pode agora comprovar de que ele é o pai. Agora olha o pai. Tranquilo? Tranquilo. Olha para aquela câmera 4 ali, ó, para aquela câmera 4 e fala para a Emily o que talvez você não falava porque não tinha certeza. Você, às vezes, no dia dos pais, das crianças, do aniversário dela, você ficava assim, será que demonstra ou não demonstra porque eu não tenho certeza? Agora você tem certeza que você é o pai. Fala o que está engasgado aí para ela. É, quero primeiramente pedir perdão por duvidar, né, de você ser minha filha e quero que Deus abençoe sempre você e que o meu amor, que eu puder dar com você, eu vou fazer de tudo para dar sempre o meu amor por você. E para a mãe da Emily, a sua ex-companheira, eu tenho certeza que você, né, influenciado por fofocas, você deve ter julgado ela também. Você queria falar alguma coisa para ela? Pedir perdão para ela pelas vezes que julguei ela e Deus abençoe ela. Daqui para frente, como é que vai ser? A gente continua sendo amigo, né? Cara, eu gosto tanto desse negócio de perdão, principalmente quando vem, é porque o homem tem mais dificuldade em pedir perdão, né, tem mais dificuldade em falar de sentimento. Parabéns, viu? Eu gosto quando eu vejo o homem que fala a verdade, porque muitos dizem, eu pedi perdão? Nunca aquela coisa. Isso é bacana você ver o homem que pede perdão, que reconhece, é influenciado por fofocas, por muitas conversas que tem. Ele acabou, talvez, poderia, né, claro que hoje ele está em outro relacionamento, está em outra situação, mas poderia ter tomado outro caminho, mas que a fofoca acaba atrapalhando, né, Caio? Conceitou. Amigo, que você seja muito feliz. Ah, dê um abraço na família toda lá. E você, agora pode escancarar o seu amor por ela, agora pode pôr no quadro, bater no bater no peito, pode procurar, um advogado dá a entrada lá no cartório, com o exame, já resolve tudo isso, e aí você agora é o pai da Emy, tá bom? Caio, obrigado, viu? Boa sorte pra vocês. Obrigado e podem sair por aqui. Bacana, né, a gente ver quando tem amor, quando tem verdade nos relacionamentos, a gente está vivendo momentos tão difíceis, né, onde pais, agora há pouco a gente, e isso emociona até a gente também, nós mostramos o caso de Anápolis, né, Tayroni, que um filho apreendido por matar o pai, aí você começa a falar assim, nossa, acabou, tudo, não tem mais saída, aí quando você vê uma história dessa, tem saída sim. A maioria das pessoas tem o amor do coração, a maioria das pessoas é do bem, a maioria das histórias podem ser reconstruídas, nem tudo está perdido, e eu fico feliz quando a gente mostra uma história dessa do Juliano e da Emy. Você também que quiser participar do nosso quadro DNA, Hora da Verdade, é só entrar em contato com a nossa produção, o telefone é esse que aparece aí no vídeo, 3254-9287, 3254-9287. Então só, a gente está vivendo momentos tão tristes, né, na política, eu fico tão triste quando eu vejo o horário eleitoral, como é que caminha o Brasil, mas ao mesmo tempo eu tenho muita esperança de que o conhecimento, o autoconhecimento vai mudar essa sociedade. Nós precisamos buscar o amor acima de tudo, de tudo, de tudo, né. Então você pode entrar em contato através desse telefone e você vai participar do quadro DNA, Hora da Verdade.